E hoje eu vou te dar uma dica muito importante que eu considero a minha base de treinamento, que são, digamos que os três fatores ou os três pilares, eu não gostaria de chamar de pilares, mas os três fatores mais importantes na minha preparação e pode ser também os três fatores mais importantes na sua preparação se você tem um objetivo no ciclismo, independentemente do objetivo que seja, se é ganhar uma corrida, se é o melhor do seu pelotão ou se você tem um grande evento por etapas pela frente. Esses três pilares são motivação, confiança e intensidade. E eu vou explicar agora para você o que cada um desses consiste, qual que é a importância de você considerar cada um desses na sua preparação. A motivação está relacionada ao fato de que você sabe aonde você quer chegar e que você vai encontrar desafios nesta caminhada e mesmo assim você não vai perder o seu foco, digamos assim. Porque se você está motivado, você vai conseguir, independentemente de fatores externos, manter o seu foco. Nós, ciclistas, sempre temos que estar muito acostumados a frustrações. Nem sempre as coisas saem como a gente planeja. Por exemplo, eu já me preparei diversas vezes para uma competição e quando chegou na prova eu tive algum imprevisto e nem por isso no ano seguinte eu deixei de me preparar ou eu desisti de ser ciclista ou eu achei que eu não fosse conseguir mais porque eu passei por aquilo. Seja uma queda, seja uma lesão, seja um imprevisto familiar e você não consegue emocionalmente se concentrar naquilo que você deveria fazer durante aquele evento na qual você se preparou tanto tempo. Então, a motivação é primordial. Se você não conseguiu chegar agora aonde você quer, fique tranquilo, calma, reestruture suas energias e siga porque você vai conseguir. Quando relacionado a esse vai conseguir, entra um outro fator muito importante que é o X. Confiança. Você tem que confiar em você. Essa questão da confiança, ela está relacionada diretamente com a sua preparação. Não adianta a gente apenas ter... Eu, por exemplo, quanto mais preparada eu estou, mais confiante eu fico. Só que tem um outro tipo de confiança também, que é você estar confiante que você pode conquistar um objetivo. Então, você vai usar a sua motivação, trabalhar duro para você conquistar aquele objetivo. Então, se você quer um negócio, você precisa confiar em você. Como que você vai confiar mais nos seus adversários ou mais no pessoal do seu grupo do que em você? Se você quer subir uma subida a 30 por hora ou se você quer pegar um com ou se você quer ganhar uma corrida, você tem que confiar nisso. Você tem que confiar na sua capacidade de conquista e trabalhar arduamente. Porque não adianta apenas você confiar e não treinar. Treino é algo que vai te proporcionar um ganho de confiança absurdo. Eu passo por isso. Quanto mais treinada eu estou, mais confiante eu estou. Deixa eu fazer uma ressalva para você. Confiança não quer dizer desrespeito ou desconsiderar os seus adversários. Você ir para um evento, para uma competição. Confiante não significa você não considerar a capacidade de força que os seus adversários têm e que eles usarão contra você. Confie em você, mas também veja o que pode ameaçar o seu êxito. Considerando a sua confiança e o que os adversários podem fazer para que você não conquiste, trabalhe em cima daquilo de forma forte para que você chegue lá e consiga bater o martelo. Diante da confiança, diante da motivação que você desenvolve e que você tem, uma coisa é fato. Você precisa treinar. E a intensidade de treinamento é muito importante na conquista de todos os seus objetivos. Respeite o seu corpo, organize o seu treinamento, planifique a progressão de treinamento, sempre em forma crescente, seja de volume ou de intensidade, para que você, quando chegar no seu máximo, consiga realmente chegar no máximo que o seu corpo tem para oferecer. Nós temos vídeo aqui falando qual que é a diferença de quando você organiza uma preparação de forma periodizada, de forma progressiva e quando você simplesmente faz o negócio, sem saber para que lado ir direito, mas acaba indo. Talvez o seu 100% hoje pode ser a 25 km por hora de média em uma subida de mountain biking. Talvez se você se preparar e se organizar com relação à intensidade de treinamento, esse 25 km pode se transformar a 30 km ou 35 km por hora. Então respeite o seu corpo, ofereça estímulos para que ele saia da zona de conforto, mas também não crie traumas para ele. Nós não podemos traumatizar o nosso corpo, nós temos que estimular o nosso corpo a sair da zona de conforto. E é dessa forma que você vai conseguir evoluir. Se você traumatizar o seu corpo, você pode pagar um preço muito alto por isso. Eu espero que você tenha entendido o meu recado. Se você gostou, eu peço para que você dê um like para mim. Ajuda a compartilhar com seus amigos. Nosso canal está bombando, mas a gente ainda não conquistou o mundo e nós queremos dominá-lo. Um grande abraço. Até mais.